A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues Esta semana a Arte de Fazer Amigos começa de uma forma, como eu sempre digo, especial. Mas hoje nós estamos aqui com uma grande personalidade Que é o proprietário da TH Prime Colchões E ele vai contar um pouquinho da história Que é muito importante vocês saberem A importância do sono e do nosso corpo, enfim Mas eu vou deixar para contar essa história de uma forma bem sólida para você O meu amigo Everaldo Renaud Everaldo, é um prazer tê-lo no programa Arte de Fazer Amigos A gente sempre está tentando levar para as pessoas informação Que sejam informações fundamentais para a vida das pessoas E você veio acalhar hoje E eu estou muito feliz de estar com você Porque nós vamos falar de um assunto muito importante que é o sono De uma certa forma é o sono É verdade Alexandre Tomar a liberdade de segurar aqui o microfone Ok, muito obrigado então Pessoal, dormir não é simplesmente o ato de fechar os olhos É uma coisa muito mais importante do que isso Você deve atingir o sono REM Que é o movimento dos olhos repetitivos E para isso você tem que ter um lugar muito apropriado para dormir Que tenha conforto, que tenha durabilidade Que tenha assim, cheiro Até o cheiro faz a diferença Se você deixar sapato embaixo da sua cama Dormir com televisão no teu quarto Isso tudo interfere no magnetismo do teu sono Eu gostaria que você explicasse Nós estávamos conversando A respeito do colchão que você fabrica hoje E a tecnologia que é usada E explicasse por todos os detalhes De como é que foi criado esse magnetismo Quem que inventou E que hoje você detém A fórmula para fazer esse colchão tão especial Exatamente Você começa pelo tecido Que é um tecido com tratamento anti-ácaro Matelado Bordado Gerando assim Conforto Durabilidade E para quem tem problema respiratório Deveria ser de sério em todos os colchões Os colchões TH Prime Todos saem de sério com tecido com tratamento anti-ácaro A segunda camada É chamada espuma Rabatã É uma espuma pontiaguda Vulcânica Que serve para massagear o teu corpo Ao invés de comprimir Para que serve A fórmula da espuma vulcanizada Ativando os seus pontos Parecendo uma massagem tipo Douin E refrigerando o teu corpo Você vai ter uma qualidade de vida muito maior A terceira camada é o infravermelho O que é o infravermelho? Foi descoberto pelo pai da medicina Hipócrates E reutilizado pelos japoneses Após a segunda guerra mundial É uma mistura de titânio Platina e alumínio O que ele faz? A fotonterapia Ele faz o mesmo efeito De tomar o sol da manhã Como diziam os nossos avós O que ninguém faz hoje Ninguém mais tem tempo desse sol pela manhã, né? Exatamente Você tem tempo ou disciplina Para tomar duas horas de sol da manhã? Não tem Então se você não tem esse tempo Adquira um colchão com infravermelho Você vai ter o mesmo benefício E já explico para que tem o benefício do sol da manhã Nós temos a nossa quarta camada Que não está aqui Que é a energia quântica Nós temos o certificado da Anvisa Quem tem certificado da Anvisa Já diz tudo Não tem questionamento Inclusive pela parte médica A Anvisa certificou o colchão com energia quântica Que é a reposição magnética Ela é de forma pulsátil Não polarizada E não ionizante Aí vem A disposição das camadas Então vem o tecido com tratamento antiácaro Depois O rabatã Que é a espuma vulcanizada Depois vem as densidades dos colchões Com diferentes espumas Aqui vem uma espuma soft Que gera muito conforto Lógico, gente Que conforto tem que acompanhar a parte esquelética Colchão muito mole Problema na coluna Colchão muito duro Problema na coluna Depois vem uma espuma com densidade D33 E por final uma D45 Então nós vamos criar aqui a densidade progressiva Por que o teu colchão não pode ter uma densidade única? O teu corpo deitado Tem partes diferentes com pesos diferentes Cabeça 8% do peso corpóreo Ombros 33% Quadril 44% Pernas 15% E depois nós temos uma camada chamada poliestireno expandido Que é a parte isotérmica do colchão Então nós temos um colchão Com densidade progressiva Com energia quântica Infravermelho Espuma rabatã E tratamento antiácaro Eu gostaria que você falasse também Não só a respeito do como que é o colchão Mas a importância e como que foi criado pelos japoneses Você estava explicando a respeito dos benefícios que traz Das prevenções E até da estimulação A cura de certas doenças Exatamente Quando você dorme com um colchão No colchão com infravermelho Você está separando as suas moléculas de água O teu corpo é composto de mais de 70% de água Então as moléculas tendo uma atração de andar agrupadas Quando elas se agrupam Elas aprisionam Sais minerais Vitaminas Proteínas Toxinas Hormônio E quando você toma o sol da manhã Ou deida num colchão Que é chamado a fotonterapia Que é o efeito do sol Você separa essas moléculas de água E o teu corpo tem capacidade de absorver As vitaminas As proteínas O cálcio Que a pessoa está com problema de osteoporose E ela toma cálcio Toma cálcio O que que acontece? Ela pode ter um excesso de cálcio no corpo Ao mesmo tempo que os ossos estão descalcificados Quando ela separa essa molécula de água O corpo consegue absorver esse cálcio E outra coisa O corpo está cheio de toxina Ele vai estar transfirando e urinando Mas a toxina maior está dentro dessa molécula de água Outra coisa também que é a energia quântica Nós estamos fazendo a reposição magnética O tempo que o corpo precisa Para fazer essa reposição magnética Ou quebrar essas moléculas De água Ou moléculas de qualquer outra coisa Que ele ingere Às vezes ele precisa de 12 a 24 horas A reposição magnética através da energia quântica Faz isso num tempo muito menor De duas a três horas Sem falar na importância de ter o sono profundo Que é chamado sono REM Você só consegue atingir o sono REM Se você dormir em cima de um lugar que te gera conforto Que te gera tranquilidade Que você tem uma harmonia no lugar que você está dormindo Os nossos colchões foram criados para ajudar a atingir o sono REM E hoje, se você perceber, tem gente que fala assim Nossa senhora, eu durmo, sonho, mas acordo que parece que levei um passeio E apanhei a noite inteira Lutei, treinei a noite inteira Porque eu acordo cansado E não sabe dizer o porquê Muitas vezes você está acordando durante a noite Com sustos ou até com apneia Enfim, tem uma série de problemas Que pode causar você sair desse sono REM Que você nem percebe E no dia seguinte você está mal Justamente a magnetoterapia Faz com que você consiga equilibrar tudo isso Para que você acorde no dia seguinte melhor Eu gostaria também Na próxima entrevista Nosso tempo é curto Mas na próxima entrevista Nós vamos fazer um teste para você Enquanto nós vamos estar Fazendo a entrevista com o meu amigo Everaldo Nós vamos colocar um cigarro Vamos colocar um cafezinho para você Você não vai poder sentir Mas você vai ver o teste que nós vamos fazer ao vivo aqui Na semana que vem ou na outra Então você aguarde Eu gostaria que você deixasse o seu telefone O site, o e-mail Para que as pessoas pudessem tirar mais dúvidas Ah, eu tenho diabetes Eu tenho problema de pressão alta No que pode ajudar caso a caso? Perfeitamente Só para finalizar sobre o sono REM Toda pessoa que atinge o sono profundo Ele produz um anticorpo chamado natural killer Ele elimina as células mal fabricadas Então todo mundo que dorme mal Tem uma chance maior de adoecer Porque ele não produz essa imunidade Então natural killer só é produzido Na quantidade suficiente Desde que atinja o sono profundo Então vai Nosso telefone é o 3019 Número 1600 3019 1600 Estamos na 24 de maio Número 1781 Após a rua Chile E o nosso site é www.thprimecolchões.com.br O nosso e-mail Colchões Arroba Então no seu vídeo está todos os endereços Os telefones para que você entre em contato E há um convite meu Alexandre Rodrigues faz questão De que você venha até a 24 de maio Curitiba é pertinho É fácil você correr atrás Doar 10 minutinhos do seu dia Para que você venha conhecer E entender profundamente Essa maravilhosa terapia do sono Que é o colchão TH Prime Muito obrigado Everaldo Agradeço a sua participação Espero voltar para a gente poder conversar E levar mais novidades dentro disso Porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar Alexandre com certeza Eu agradeço a oportunidade Estamos aqui à disposição Aqui na TH Prime Se você tem dúvida Ou sugestão Ou informação A gente não se procura Um forte abraço a todos Seja bem vindo Um abraço para você Um beijo no seu coração A gente se encontra daqui a pouco Com mais uma matéria interessante